Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal do GameXD pra mais um vídeo. E hoje pessoal, eu tô aqui no Minecraft pra ganhar um vídeo de vocês de MundoXD. Isso mesmo galera, mas antes de começar o vídeo já deixa o like no canal, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo. E como vocês já sabem, no vídeo passado eu fiz esse super laboratório de experimentos aqui muito louco. A gente simplesmente senta na cadeira e pensa nos melhores projetos de todos. Tipo agora. Olha que louco. Mas galera, falando sério, hoje eu tava pensando da gente fazer um projeto muito, muito complicado. Eu já tenho aqui os arenitos necessários, mas é muita coisa mesmo. Porque no vídeo de hoje eu ia fazer uma pirâmide gigante. Isso mesmo. Pera que eu vou ter que usar o escudo aqui pra me proteger desses bichos. Ai, ai. O problema do escudo é que ele demora pra proteger. Não, na verdade não demora, e sim ele não defende disso. Corre, corre, corre. Entrei, entrei. Entrei, GG. Bora dormir aqui. Ah não mano, não posso dormir. Pera, pera, eu tenho que resolver isso aqui agora. Ah não, eles entraram. Não, 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 não. Fechei a porta. Pera, ele não tá me batendo. Ele não tá me batendo. Mas eu bati nele, pronto. E agora? Ai! Ele entrou. E esse aqui tinha me bater. Socorro, socorro. Bate nele. Bate, bate. Tranquei ele lá fora. Ah não mano. Pronto. E agora bora dormir? Tem mais monstros? Tem um ali. Pera. Bora. Usa o escudo. E toma. Tome do seu próprio remédio. Pera, será que agora ajuda pra dormir? Pera, que eu vou testar isso aqui agora. Mas antes eu tenho que matar ele. E agora eu vou falar mais disso pra vocês pessoal. Tô pensando em construir mais ou menos aqui essa nossa super pirâmide. Nossa, até engasguei aqui agora. Galera, já tem aqui todos os materiais que eu falei pra vocês. Agora bora começar. Agora a gente vai fazer aqui o formato da pirâmide mais ou menos. Como que ela vai ficar. Mas pelo menos vai ser alguma coisa que a gente possa ver e falar. Ele construiu isso no survival. Caraca. É isso aí a mensagem que eu quero passar. Provavelmente não vou ter itens suficientes pra começar. Eu tô muito triste. Não tenho itens pra começar logo de cara. Cara, eu inicio o vídeo e não pego os itens. Que tipo de youtuber é isso, mano? Não vai ficar tão simétrico assim dos lados, galera. Porque eu quero que ela seja mais retangular. Agora eu vou botar esse pedregulho aqui pra gente botar. E agora a gente já começa a fazer o formato da pirâmide. Isso aqui vai ficar muito, muito, muito grande. É, e aí a gente vai passando isso tudo assim. Caraca, mano. Pronto. Bora passando o arenito em tudo. Bem assim. Pera que eu passei um pouco. Pera. Agora bora colocar esse arenito aqui. E gigi. Agora o formato da pirâmide tá... Ah, não. Pronto. Agora o formato da pirâmide tá totalmente pronto. Tô pronto. Agora tudo que a gente precisa é fazer a base dela. Tipo, o formato literalmente. Agora a gente começa aqui a fazer. Tem que quebrar esse bloco. Porque eu quero que a minha pirâmide seja em formato de triângulo. Não de quadrado, né? Imagina só um quadrado. Uma pirâmide quadrada. Coisa louca. Bora passando isso aqui. Não vai ter arenito suficiente. Com certeza. Só deu pra fazer duas camadas até agora. Só bora. E agora... Bora espalhar. Bora espalhar. Bora espalhar arenito. Só bora, rapaziada. Ah, galera. E no próximo episódio, eu tenho uma grande surpresa pra vocês. A dica que eu vou dar pra vocês é videogame. Exato. Se vocês estão pensando, tipo, videogame moderno... Não. É um dos videogames mais antigos de todos os tempos. É o... Não vou falar. Caraca, mano. Eu vou deixar vocês ansiosos. Que coisa triste. Olha o que o youtuber faz com os próprios inscritos. Que coisa triste. Mas bora passar esse arenito aqui. E essa pirâmide, galera. Vai ser uma das construções mais loucas que eu já fiz. Eu não gosto de fazer muita construção, tipo, do survival. Porque quando eu era, tipo, um pouco menor. Eu gostava de fazer survival, tipo, um survival só pra zerar e já acabou o mundo. Mas esse aqui não. Esse aqui vai ser, tipo, a Creative Squad. Se você não passou, pesquisar lá no YouTube. Creative Squad que você vai ver muito vídeo maneiro. E também, pessoal. Mais uma coisa. É que essa pirâmide aqui. Ela não vai se comparar nem um pouco aos projetos que tem lá. Mas é um negócio, tipo, pra falar. E vai ficar muito insano isso aqui. É... É uma coisa bem simples. Mas que dá trabalho. É tipo aquela coisa... Ah! Ah, tá bom. É tipo isso. Tá acabando meus arenitos, galerinha. Bora, bora. Que eu tenho que terminar isso aqui ainda nesse vídeo. Mais uma camada terminada. Bora botar o pedregulho e o arenito. E agora, bora passando isso aqui. Galera, e nesse vídeo... É... É uma coisa bem... 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 Louca. Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo. Muito curto. Porque eu tô gravando esse vídeo de manhã pra tarde. É. É bem... Pronto, galera. Eu já tô vindo aqui em uma ilha. Próxima da minha casa. Sei lá. Eu tô com fome. Esse é o problema. E eu não tô vendo animais aqui perto. É muito ruim... Morar em um bioma de neve. Porque não tem muitos mobs. Mas tem aqui uma ilha na frente da minha casa. É... Vou pegar essas areias. É aqui que eu comecei a pegar os arenitos, tá bom, galera? Eu vou pegar todas essas areias. Esse vídeo eu vou tentar maneirar um pouco nos timelapse. Porque tá deixando os vídeos muito curtos. Ah, não. Água, mano. Essa água atrapalha muito. É... Então eu vou maneirar um pouco nos timelapses. Pra não ficar muito, 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 tipo... O vídeo é curto, tipo... Eu fiquei uma hora fazendo as coisas e deixo uns... Cinco minutos de vídeo de timelapse inteira. Aí eu quero, tipo, passar essa mensagem pra vocês que acabou os timelapses hoje. Hoje não vai ter muita timelapse, não. Mas vai ter. Bora pegar essas areias. Quase... Eu achei que isso aqui é... Que entra água. Bora... Quebrou mais uma pá. Eu vou tentar quebrar todas essas páginas, galera. Pra vir bastante, bastante areia. Com as areias a gente faz o arenito. Bora pegar, bora pegar. E aí bora espalhar tudo isso aqui. Essa pirâmide vai ser uma das construções mais difíceis que eu já fiz até agora. Porque o arenito é feito de areia. E areia é uma coisa que, tipo, tem bastante aqui. Mas demora pra pegar muita. O arenito precisa pegar quatro. Teve um negócio... Teve um vídeo passado que eu tentei pegar as areias pra adiantar. Que é o laboratório. Eu fiz um off. E galera, eu peguei um... Quatro packs de areia e só deu pra fazer um... Pack de arenito. Que absurdo. Tipo agora, ó. Tô com tantos packs. E só deu pra fazer... Pera, vou colocar aqui. Vou colocando. Pera, quanto que vai dar? Bora. Ah, não, mano. Só dá pra fazer quarenta e seis arenitos. Vocês tão vendo isso, pessoal? Não pode acontecer isso. É uma coisa muito ruim. E quando acontece, é muito chato. Por isso que eu vou ter que pegar muito, muito arenito. Mais água, mano. Coisa... Galera, um amigo meu me ligou aqui, mas... Já tô de volta. Ele disse que vai... O celular dele tá superaquecendo, mas não tem problema, não. Infelizmente, isso não aconteceu comigo. Galera, vamos pegar o máximo de areia possível pra fazer a pirâmide. Galera, eu tô fazendo aqui mais arenito e não deu quase nada. Bora fazer mais. Porque precisa... Preciso terminar isso aqui em vídeo. Eu só fiz quatro camadas de arenito pra essa pirâmide. Ela tem que ficar pronta. Bora botar... Bora botar tufo... Bora botar tufo, arenito. O tufo é provisário, só pra gente poder botar isso aqui logo. Bora botar... Tirar o escudo da mão pra não ficar na tela. E agora, bora passar o arenito. Aqui, bora passando em tudo isso. Pera que eu botei errado. Minha picareta vai quebrar. Que bom que eu fiz ela pra... Pra fazer essa pirâmide mesmo. Bora botar esses arenitos assim, assim, assim... Ah, não, mano. Errei de novo. Ah, agora quebrou. Bora. Pronto, botei. E ainda nem terminei essa camada direito. Bora continuar aqui. Nosso processo de... Processo de... Sei lá o que, galera. Desisto de tentar lembrar o que é. Mas eu acho que é um projeto pirâmide. Faço ideia no que... De novo, vou ter que pegar mais uma picareta aqui depois. A não ser que eu tenha uma no inventário. Mas eu não quero isso agora. Quero terminar isso aqui logo. Isso, tem mais uma picareta no inventário. Bora quebrar aqui. GG. Agora, pessoal, o que a gente necessita é terminar essa pirâmide mais rápido possível. Bota aqui tudo fora o arenito. Bora espalhar isso aqui. Tem que dar pra terminar essa pirâmide ainda hoje. Quem acha que esse vídeo vai ficar com menos de 12 minutos de vídeo? Não. Quem acha que esse vídeo vai ficar com 12 minutos? Quem acha que esse vídeo vai ficar com 12 minutos? Aí a pergunta é como é que é claro. Vocês nos comentários vão ter que dizer aí. Galera, tá faltando mais areia. Na verdade, eu já peguei o necessário. Tô voltando aqui pra casa. A pirâmide já tá quase pronta. E aí... Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando. Não mudou muito, não. Eu só botei mais uma camada. Bora lá. Eu tô com fome. Por isso que tá demorando, tá bom, gente? E eu prometi que não ia botar a timelapse. Esse é ruim. Né, pessoal? Bem, não foi timelapse. Foi um teleportezinho que eu dei aqui na edição. É diferente, ué, gente. Bora chegar aqui em casa agora. Dá pra ver essa pirâmide aqui de longe, galera. Vocês não têm ideia. Acho que eu vou mostrar isso aqui depois. Mas é muito ruim ficar com fome no Minecraft. Porque a gente não corre. A gente anda devagar. Bora. Bora. Saltita como um coelho. Olha ali o tamanho daquilo. Só bora. Que a gente tá chegando. E a gente ainda tem que terminar isso aqui hoje. A gente tá perto. Bora. Então, só bora. Olha aqui, galera. Cheguei e terminei. Eu não resisti a botar um corte. Não, é a timelapse. É um cortezinho. Uma coisa suave na nave. Olha aí essa pirâmide. Como ficou. Que linda. Vou botar esse concreto aqui. Pra, tipo, ser um detalhe do Egito. Sei lá. Uma coisa louca. Não sei se vai ficar tão bom. Vocês vão decidir aí. Mas eu acho que eu vou tirar depois. Não sei. Eu vou ver aqui como que vai ficar primeiro. Pera. Tem que ser simétrico aqui. Deixa eu ver. Bora botar aqui. Bora. Aqui tem que tirar. Agora a gente vai pegar o resto dos concretos. E colocar aqui. Bora. Acho que aqui tá bom. Vamos dar uma curva aqui rapidão. Agora aqui a gente... Ai, botei errado. Só bora, pessoal. Agora aqui a gente vai colocar concreto. Deixa eu ver como que ficou. Não, acho que ficou muito grande. Sei lá. Não ficou muito bom, não. Pera, deixa eu botar um... Sei lá. Um quadrado no centro. Só pra ver se fica legal. Botar aqui. Preenche tudinho. Pera, rapidão. Agora eu fiquei em dúvida. Será que fica bom? Pera, deixa eu ver. Tava no shift. Caraca. Nossa, ficou horrível. Horrível, horrível. Não gostei. Pera, deixa eu chegar um pouco pro lado pra ver se melhora. Não tá simétrico. Deixa eu ver se agora ele fica melhor. Bora botar aqui. Bora. Galera, eu queria gravar um vídeo mais longo mesmo. Pra... Porque só há tempo que eu não gravo um vídeo longo. Tá bom, pessoal? Pera, bora preencher agora isso aqui de concreto vermelho. É. Não, acho que não, não, não. Mas não tem problema. Na verdade, não tem nenhum problema. Então, galera, é esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, clica no canal, ativa o sininho das notificações e tchau! Tchau!